Rock till you drop Não, do outro lado Aqui Eu conto sempre com o meu parceiro aqui Sempre aqui do Rock till you drop Que sabe muito de todas as bandas Muitas bandas, todas não, mas muitas bandas Ele sabe bastante Que é o Gustavo Pereira O meu parceiro aqui, fundador aqui Do Rock till you drop Ele está aí falando Desde a base do Rock till you drop Rock till you drop em São Paulo Eu estou na base bragantina aqui do Rock till you drop E hoje nós vamos Pedir, nós vamos solicitar Aqui é o nosso convidado Temos aqui um convidado que vai dizer Né, Gustavo? É, deixa ele falar Posso chamá-lo? Nós temos um convidado que vai dizer De que banda que nós vamos continuar falando Nós vamos continuar Porque já teve o programa 1 Que vocês podem ver daqui a pouco Aqui eu vou mostrar onde é que vocês podem ver Então vamos lá, nosso convidado aqui vai dizer De quem que nós vamos falar Ei, Brasil metalheads Como vocês estão? Nibs do Saxon aqui Estamos esperando vocês ver O novo Rock till you drop Esta semana apresentado por Gustavo E Fernando Então Just raise your glasses high And sing our song See you soon Aí, você viu? Grande Nibs Grande Nibs Carter Nome de presidente da república lá deles Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir Com uma banda de tanta expressão Tão famosa De novo Dois depoimentos como a gente conseguiu Dessa vez aí É Você está falando isso Não Estamos falando aqui do programa O Nibs acabou de falar Você vê, né Nós tivemos o Paul Quinn Que é o fundador da banda É o número 1 E agora tivemos o Nibs Carter Que marca essa fase Que nós vamos falar daqui pra frente Exatamente, né São dois divisores de águas do Saxon Dois O Nibs Carter Ele ressuscitou o Saxon Quando ele entrou pro Saxon Tem outro integrante Que a gente vai falar também Não, eu queria dizer Que o programa 1 Que não falamos de Nibs Carter Que nós vamos falar agora Daqui pra frente 89, né Que é a fase que começa O Nibs, né Isso O programa 1 Vocês podem ver aqui, ó Tem esse card aqui Que tem o link Pro Saxon 1, né E é isso Continue, Gustavo Desculpa o Paul Não, então A gente falou até No primeiro programa Da fase do Saxon Com a formação nobre Mas com o desgaste Que começou a acontecer No final dos anos 80 Com a saída do Do Graham Oliver Desculpa Do Steve Dawson Do baixista Steve Dawson Steve Dawson E depois também Teve a questão Entrou um outro baixista Mas meio temporário Aí nós falamos também Que o O Bife O Bife tocou baixo Pois é E aí o que acontece E também A gente falou no final do programa Que o Nigel Glocker Tinha saído também Pra fazer um projeto Chamado GTR Só que em 89 O Saxon tava bem desgastado Aqueles discos lá Que a gente falou Da segunda metade Dos anos 80 Desgastou muito a banda A banda tentou ir Com um apelo comercial Não deu certo Perdeu a base de fãs Foi um período Muito complicado Pro Saxon Eu lembro que ficou Uma banda assim Que gravava disco E o pessoal Tá bom Vamos escutar Mas não era A mesma coisa mais E foi muito rápido Tanto a ascensão Quanto esse declínio Do Saxon Nos anos 80 Foram 5 anos Estupendos E 5 anos Esquisitos Aí em 89 Eles chamaram O Nibis Carter Pra ser baixista Era um Perto deles Assim Um rapaz Muito novo Muito novo Ele destoava dos outros Porque acho que Se bobear Ele tinha a idade Não pra ser filho Mas pra ser sobrinho Deles com certeza E o Nibis Carter Entrou E o Saxon Pra tentar resgatar Começar a rever A carreira deles Ele gravou um disco ao vivo A gente falou do Eagle Hasland Do primeiro Eles gravaram Rock and Roll Gypsy Que é um disco assim Tipo assim Olha A banda existe Gravaram Claro O repertório De todos os discos ao vivo Do Saxon São 80% São naqueles primeiros discos Nós comentamos Na outra vez E eles gravaram Rock and Roll Gypsies Com esse baixista Convidado Que depois passou A ser integrante da banda O Nibis Carter Ele foi convidado Então Mas Mas ele foi convidado Tipo um teste Ou ele já entrou Pra banda Ele entrou Ele entrou Ele entrou Ah tá Ele foi Ele 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 substituiu o outro baixista Que ficou Apenas Paul Johnson Ele substituiu o Paul Johnson Isso E ele gravou esse disco ao vivo O que que acontece É Em 91 Ou seja Você vê que tem um hiato aí De quase 3 anos De um disco pro outro Pro Saxon Isso é tempo pra Muito tempo Né Pra esse período Que o Saxon fazia um disco A cada ano Ou no começo Fazia um disco A cada 6 meses Né Aí em 91 Eles gravaram um disco Que realmente Foi uma ressurreição Assim do Saxon Foi o Solid Ball of Rock Descaço 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 É muito bom Vai começar pelo nome O que é surpreendente O Nibis Carter Já compõe algumas músicas Nesse disco Ele é compositor Ele é compositor E aí Com a entrada do Nibis Carter Que a gente comentou Falou agora há pouco A banda deu uma renascida Ficou renovada Naturalmente Bom então Aí O Saxon gravou Solid Ball of Rock E aí Eu acho que vale a pena A gente tocar uma música Nesse disco Né E escolher uma só Música E aí E aí E aí E aí E aí Então, aí o Faxon, ele gravou esse disco, deu uma ressurgida, deu uma revigorada. A banda nessa época só tinha, na verdade, uma mudança na formação, que era a saída do Steve Dawson, o Steve Dawson, aquele baixista que a gente já falou sobre ele, a entrada do Nibis Carter, e aí o Saxon, depois, com essa retomada do Solid Ball of Rock, ele emendou o Forever Free. Forever Free, é, esse disco é isso. Aí começou uma fórmula do Saxon que vai até hoje. Todos esses discos do Saxon, a partir daí, as músicas, títulos, são hinos. Então, Solid Ball of the Rock, Forever Free, que é esse disco aí, Dogs of War, Unleash the Beast, tudo é a principal música do disco, é a primeira que abre, é desse jeito mesmo. É, o Forever Free, ele é um disco que deu uma desanimada de novo, sabe? Poxa, o Solid Ball of Rock é um disco tão bacana, aí vem o Forever Free, é um disco mais ou menos. Tem o Forever Free, que é legal, mas não é também, sabe, deu uma baixada de bola de novo, de novo. Putz, entendeu? Aquela, o que aconteceu com o Saxon de novo, não sei o quê, não sei o quê. E aquela coisa, putz, acho que o Saxon ficou condenado a isso. Estagnou, o Nibis Carter deu um gás lá, mas já caiu de novo. Forever Free é uma música bacana, é uma música bacana, mas não tem mais nada assim que chame tanta atenção no disco como a música é título, né? E aí o Saxon, ele deu mais um tempo, ele deu mais um tempo. Ficou mais três anos sem gravar, né? E por quê? Porque o Graham Oliver, que é o guitarrista fundador também, junto com o Paul Quinn, ele tava meio inquieto na banda. Parece que desde que saiu o Steve Downson, ele não tava muito à vontade na banda. Ele é muito próximo, na verdade. Todos eles eram muito amigos, né? Os quatro, principalmente, né? O Beef, o Quinn, o Oliver e o Dawson. E aí o Dawson chamou ele com o projeto. Que a gente fala em outra hora, mas o projeto se chamava Son of a Beach. Son of a Beach é o nome do Saxon antes do Saxon. Então o Steve Dawson chamou o Graham Oliver de volta, mas o Graham Oliver antes de sair do saco gravou o Dogs of War. O Dogs of War é um disco, eu, na minha opinião, o melhor que o Forever Free. Não chega a ser tão bom, mas é um disco muito... O Dogs of War é musicaço, essa música. Mas só uma coisa, tem três anos aí, tem um hiato de três anos. Ele gravou e saiu rápido ou ele gravou em 95, esse disco? Na verdade, demorou esses três anos porque tava tendo um atrito ali já. Ah, tá, tá, tá. Então, assim, a banda tava tava meio ainda se encontrando, não tinha dado muito certo a fórmula. O Graham Oliver não tava bem lá dentro. Não tava se encaixando com a banda, né? E aí, o Steve Dawson chamou ele, depois a gente vai falar um pouquinho desse projeto paralelo, né? Mas o Steve Dawson, já eram dois saxons de um lado e dois saxons do outro. O Dawson e o Oliver numa banda, o Biff e o Paul Queen na outra, porque o Glocker não é original e o Nimbus Carta não é original. Tava dois a dois. Depois o... Depois o Dawson chamou... É, então. Mas depois o Dawson chamou o Peter Gill, que é o primeiro guitarrista do sax. Aí ficou três a dois. E aí começou o Peter Gill, pode crer, ele voltou ali. Então, aí... Mas só uma jogada do Dawson, porque daí ficou três a dois e eles pediram o nome do saxo na Justiça. Nossa, olha que sacanagem. E assim, se pensar bem, né? Os fundadores da banda é o Biff e o Paul Queen, mas o Oliver e o Dawson também são. É engraçado que eu ia fazer a pergunta, quando você falou do Son of a Beat, eu ia fazer a pergunta se eles tinham registrado esse nome ou alguma coisa assim. Mas creio que não, né? Foi a primeira banda chamada isso, né? Aí ele usou esse nome e de repente ele tava esperando pra usar saxo, né? Essa jogada aí... Não, não, não é verdade. Sendo bem assim transparente, o Dawson, ele saiu do saxo por causa da mudança de som da banda do Crusader e principalmente do Innocences no Excuse, que é aquele lá... Que realmente... Você vê que só o Dawson que mantém o visual dele de sempre. Os outros são todos produzidos, né? O Dawson tava com uma coisa na cabeça. O saxo acabou. Eu vou voltar pras raízes do Son of a Beat, vou só tocar a música dos primeiros cinco discos do saxo e vou reconquistar esse público pra mim. Não quero o nome saxo. O nome saxo foi destruído. Só que a banda dele não emplacou. Não emplacou. O Biff é muito carismático. Na verdade, o Paul Queen é um cara mais introvertido. Mas o Biff, ele é a cara do saxo e a voz do saxo. Então, assim, aonde o Biff vai, o saxo vai junto. Não tem jeito. Então, não deu certo. Mesmo tendo três integrandos originais, eles não tinham Biff. Mesmo tendo um repertório baseado nos clássicos, eles não tinham carisma. E também o saxo já era uma banda com mais, vamos dizer, suporte, né? E o Dawson e o Oliver, principalmente, eles são bem os louqueiros mesmo, né? Não são artistas, assim, que pensam muito da carreira. Isso dá pra entender. Eles são bem assim. Mais raizão, né? Mais raiz mesmo. Totalmente. O Peter Gil durou, acho que um ano só. O Peter Gil, assim, de novo, isso é tudo suposição. Parece que ele foi usado pra poder conseguir a maioria, porque o Dawson falou, não, eu preciso do nome do saxo. Não vai dar certo essa minha banda sendo a sua nova beat. Aí entrou uma guerra na justiça que durou anos. Mas o saxo hoje, o Beef e o Paul Queen são os donos da marca, sim. Donos da marca, sim. E aí, o que acontece? Com a saída do Graal Oliver, eles chamaram o Douglas Carratt, o outro guitarrista que tá até hoje na banda. Em 97, fechou a formação que tá, assim, tem uma mudancinha que nós vamos comentar aí. Mas a formação de 97 é a mesma formação de 2020. É, o Doug tá até hoje também, né? Tá, todos eles. Então, assim, de 97 a 2020, já são 23 anos, só que teve um hiato aí que o Nigel Glocker saiu de novo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Não, o Nigel Glocker sai, né? Eu tô com o mapa aqui, o Nigel Glocker, ele sai, ele sai. É, mas ele sai um pouquinho mais pra frente. Tá? É, ele volta entre 2000 e 2006, tá certa. Então, aí em 97, eles gravam um disco, aí que entrou mais um sangue novo na banda, que é o Douglas Carrett. O Douglas Carrett é um guitarrista discretíssimo, mas ele tem, assim, pelo menos ele tem um visual mais roqueiro mesmo, mas é um cara que eu não lembro de ter visto ele abrir a boca. Eu nunca vi, entendeu? Em show e tal. E aí, juntou ele com o Paul Quinn, então os dois guitarristas, eles, o Biff cada vez mais a figura central da banda, não tem mais, com a saída do, porque o Steve Dawson era um cara que puxava também. Mas ficou o Biff nele, os dois guitarristas, o Nibis Carter, ao vivo, chama muita atenção, que é um cara que não para. E o Block era um cara extremamente técnico, rápido e tal. Aí em 97, eu queria que você falasse, porque aí, eu quero o seu depoimento de 1997, o que tem a ver o Saxon na sua vida, Fernando? O Saxon não existia até então. Não, não, não. Estava na minha casa sem saber o que era. Eu acho que eu já tinha, possivelmente, não me lembro disso, mas teoricamente tinha ouvido falar, né? Aí toca o telefone, toca o telefone, quem é? Esse cara aí. Ô, Fernando, eu tô indo no dentista aqui, mas eu vi um cartaz aqui que vai ter Saxon hoje no Palace. Meu, vambora, né? Eu falei, não conheço, mas confio no taco dele, né? E fomos. E aí foi um show absurdamente sensacional. Foram quase três horas, né? De show. Foi. Eu fiquei impressionado, com o Biffy perguntando, né? Em algum momento, o que vocês querem ouvir? Tipo, coisa assim. Eles estavam tocando pros fãs que estavam ali. Aliás, foi muito engraçado porque a gente começou a conversar com o mesário que chamava-se Big Churchill, camisão, né? Porque a gente tava afim de encontrá-los depois, fazer um backstage lá pra conversar com os caras, né? Aí esse camisão aí ele deu todos os toques pra gente, né? Se esperem aí porque no final do show eles vão atender, né? Alguns fãs, tá? Então a gente ficou lá aguardando. E outra coisa inusitada que aconteceu nesse show também é que naquela época eu não podia entrar câmera fotográfica de nenhum, né? E a gente... Você tava com uma câmera fotográfica e a gente teve que correr dos seguranças lá porque a gente fez algumas... Agora, o resumo desse show pra mim foi que eu conheci uma banda sensacional fiquei impressionado com a quantidade de hits que os caras tinham uma música melhor que a outra e fiquei um mês com dor no pescoço aí vocês podem ver como é que foi o negócio, né? E fora que teve o backstage com os caras aí que a gente vai mostrar as fotos daqui a pouco aí, né, Gustavo? Não, perfeito. Não, belo depoimento. E esse show começou com Dogs of War muito assim... Primeiro, o que que acontece? O Sarkis é uma banda que ela é motivada pelo público se o público tá aquecido eles vão junto também né? Eles gostam de tocar então eles tinham tocado acho que um dia antes o primeiro show dessa turnê foi em Santos mas eu tava até pesquisando aqui e não chegou a dar duas horas de show então acho que foi num lugar menor mas quando chegou ali em São Paulo no Palace ali, né? ali tinha o que? umas 3 mil pessoas? Eu não me lembro acho que umas 2 mil mas ele era retangular assim, né? Ele não era tão profundo mas ele era retangular e largo, né? Não, isso tinha gente bastante no segundo show que a gente foi lá tinha muito mais, né? Nesse dia foi um show meio no meio de semana era uma quinta-feira se eu não me engano então a divulgação não foi assim um absurdo você deu sorte de ver lá indo pro dentista É, não tinha internet nada apareceu um cartaz lá e foi lá e assim o público tava enfurecido pra ver o saxo então assim a banda se surpreendeu lembra quando acabou Dogs of War o Biff olhava assim e o pessoal gritando gritando aí ele falou agora vai e é o que você disse chegou uma parte do show que falou agora vamos tocar o que vocês quiserem ele ficava lá vocês querem ouvir é louco isso eu nunca tinha visto 3 horas de show como você falou isso foi em 1997 e assim a gente teve a oportunidade eu falo que é uma oportunidade né porque a gente viu talvez um dos últimos shows dessa fase do Nigel Glocker porque em 98 em 98 e você que é baterista também né você além de baterista você é tecladista e tal mas eu sei que você gosta muito de bateria né então eu lembro também que você ficou impressionado que o cara batia ele é técnico ele é muito bom aquela bateria monstruosa dele né e em 98 ele teve uma lesão e ele saiu isso aí foi uma coisa que todo mundo sentiu muito porque a batida do Nigel Glocker é muito a característica do Saxon né era muito peculiar né eu não tinha cara e tem uma outra coisa que eu queria falar do show que eu não comentei posso falar agora ou você quer falar pode por favor por favor fica à vontade não porque quando a gente foi ao backstage né quando nós entramos no backstage que estão aí as fotos aí que a gente vai mostrar o Nibs Carter ele estava usando uma camisa eles tinham tocado em Santos né na noite anterior e o Nibs Carter ele estava vestindo aliás ele vestiu essa camisa ainda no palco nas últimas músicas eu acho que é para agradecer o amigo que tinha dado a camisa a ele que teria dado a camisa a ele que era uma camisa do glorioso Santos Futebol Clube né só que lá no backstage ele não sabia direito o que significava aquele manto sagrado aí eu expliquei a ele né que seria cara expliquei né didaticamente que era é do time e ele ficou impressionado eu lembro disso e eu lembro também que assim estava lá no backstage estava o Nibs Carter estava o Paul Quinn o Biff o Glocker não estava o Glocker não estava não o Glocker estava ele passou rapidinho estava tem uma foto dele bom lembro do Douglas Carrasch eu lembro sim o Paul Quinn o Biff apareceu a estrela como sempre apareceu depois passou lá foi simpático mas conversou com a gente tomamos cerveja Antártica inclusive gente o oferecimento deles eu lembro do Paul Quinn num canto ali ele olhou pra minha camisa status quo porque o Paul Quinn é inglês como eles todos né eu gosto de break the rules ele falou é mesmo eu lembro disso eu estava com a camisa do status quo também as fotos estão aí mas um cara extremamente introvertido ele fez a abertura pra gente no primeiro programa né mas vocês veem que é um cara que é aquelas lendas que não sabem que são uma lenda ele não tem noção do que ele é hello Timbettel fans in Brazil Paul Quinn of Saxon here inviting you to watch the new Rock Till You Drop produced and presented by Gustavo and Fernando raise your glasses sing our song and it might not be this one ele é um cara tranquilão né ele não é ele é muito introvertido coisa impressionante é muito legal isso então esse backstage foi muito bacana só um detalhe que eu esqueci o Douglas Carrad ele entrou isso é uma coisa que me chamou a atenção que eu estava lembrando o Nibes entrou num disco ao vivo antes do primeiro disco do estúdio o Scarad também em 95 nesse hiato que o Saxon teve eles gravaram outro disco ao vivo The Eagle Has Landed 2 em 95 em 95 é tenho certeza é porque não aparece na minha relação esse na minha relação 91 Soul Ball of Rock 92 Forever Free e 95 Dogs of War então mas é que teve o disco ao vivo que deve estar só com os estúdio na tua relação aí ah tá bom é porque não é de estúdio tá esse The Eagle Has Landed 2 que o Douglas Carrad começa é muito bonito eu lembro que foi marcante porque era um álbum duplo é em CD assim muito bonito até devia ter perguntado na minha coleção aqui e tinha a bandeira do Brasil na capa bem bacana bem bacana normal eu ponho a capa dele agora aqui ó pau boa boa você viu a bandeira do Brasil tá lá entendeu e aí tá bom aí teve essa turnê do Unleash the Beast a gente esqueceu de falar o nome do disco 97 Unleash the Beast que é uma porrada essa música essa música ela começa a marcar eu acho que aí é a influência do Douglas Carrad na banda começa a marcar um som do saxo mais eu não digo sujo mas ele é diferente ele é mais acho que é sujo mesmo o Unleash the Beast é uma música que depois você vai ver Metalhead você vai ver essas últimas que eles gravaram Battery Rain Thunderbolt tudo é muito nessa pegada do que eu acho que vem do Douglas Carrad acho que sim aí o que acontece aí entrou Fritz Randall na bateria um alemão depois aí você resgata ele tocou em banda conhecida esse cara aí tá só que de novo eu nunca vi esse cara se encaixando no saxo apesar que ele pegou uma onda boa do saxo viu ele pegou uma maré bem interessante uma ressurgida da popularidade do saxo mas eu nunca senti ele muito muito saxônico vamos dizer assim ele era nível quem ele baixou muito nível ele baixou muito nível da bateria não na verdade ele é um baterista comum como um cara que não sabe é diferente do não é o Glocker entendeu não é o Glocker não tem a pegada do Glocker ao vivo ele não decepciona muito apesar que você sente a diferença do cara do outro mas ele quebrou um galho lá ele reproduziu direito as coisas reproduziu o que o Glocker agora agora é o seguinte mas ele pegou uma fase boa do saxo o saxo deu uma levantada legal veio depois veio o Metalhead 99 é um disco bom também então e aí o saxo ele embalou ele começou a ser ele foi pro Walker em open air ele foi artista headline ele foi headline o saxo deu uma retomada bacana ele começou a gravar discos consistentes discos que não são fáceis de assim os discos do saxo de 97 pra frente nenhum deles é de fácil consumo não apesar que o próximo né aí sempre tem o de 2001 olha o tempo que levou Killing Ground Killing Ground ele tem um cover e eu quero que você veja qual é esse cover se você olhar o setlist você vai saber qual é o cover o Killing Ground tem um cover sim senhor veja aí não é possível que você não achou Coming Home não pô não não ah The Court of Crimson King pois é do teu amigo lá do uma guitarrista Fripp e quem quem cantou essa música no Killing Crimson foi o meu querido e saudoso Greg Lake pois é esse já desse cover tá mas assim olha a diferença cara mas olha a diferença na década de 80 fizeram um cover do Ride Like The Wind do Christopher Cross que é um artista pop agora nessa retomada que eles viram que os fãs estavam ali o Rock no operário e tal aí gravaram uma música do Kim Crimson que assim não é que é uma música pesada e tal mas é uma música que respeita a qualidade do rock não ela é ela é uma música Kim Crimson é uma banda que tem não estamos aqui para falar de Kim Crimson mas o pouco que eu conheço de Kim Crimson essa música é uma das mais assim normais né mais música ocidental começo, meio e fim que eles têm né e é famosíssima essa banda esse disco aliás é muito bom famoso e o Saxon é assim a gente falou no primeiro programa o primeiro disco do Saxon tem os toques progressivos se você olhar no Power of the Glory a própria The Eagle Has Landed é uma música cadenciada meio misteriosa né o Saxon tem algumas músicas assim quem quem você acha que você tem alguma você tem noção do que que aconteceu porque que entrou isso aqui não eu acho que é o Biff o Biff eu acho eu acho interessante descobrir isso aí hein Gustavo é mas tenho quase certeza que é ele que é o fã é perguntar pro pro ou precisamos agradecer depois o o o como é que ele chama lá o Parson isso como é que ele chama o Adam 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 Parson não é Alan Parson Alan Parson é outra coisa o Adam Parson que foi super gentil né que é o o manager né da banda né e a Michelle e a Michelle a Michelle que foi que é a assistente dele né que graças a eles nós conseguimos que eles fizessem o o Nib e o Paul Quinn fizessem esses depoimentos né então deixar o agradecimento aqui né mas o Killing Ground pra mim foi alguma coisa uma entre safra alguma coisa que o Saxon tava precisando porque ele 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 sai e assim tá vindo uma sequência né você vê lá Unleash the Beast Metalhead depois vem outros discos que seguem toda uma mesma mesma atuada o Killing Ground eu acho que foi uma de novo o Saxon falou assim ah vamos dar uma mexidinha pra ver mas não deu certo aí não deu certo né não 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 e rapidamente assim eles tiveram outro hiato coisa isso né que coisa né Killing Ground eu sinceramente eu não lembro de uma música pra te falar pra você passar aí mas você vê aí começou a marcar um período que o Saxon começou a espaçar as produções então em vez de ser agora passou a ser cada três anos três né porque é dois mil esse o próximo disco que é de dois mil e quatro que é o Lionheart é isso é dois mil e quatro então eu acho assim até pra poder ilustrar melhor o programa toca o Witch Fighter General que é a primeira porque essa música com certeza você vai ver vários lances ao vivo nessa música e vamos lá tocar a primeira música do disco Lionheart e bom o lances A CIDADE NO BRASIL 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 Eles tocaram essa música do Kim Crimson Eu tava querendo lembrar E agora é importante lembrar isso Em graça de 2001 Sim, mas a turnê é de 2002 E assim E aí eu tava querendo lembrar Foi aí que eu fiquei com a impressão Que eu senti a falta do Nigel Blocker Porque, primeiro A gente viu um show em 97 Com 3 horas de duração Em 98 Era um festival O setlist foi curto mesmo Existia uma hora só Mas em 2002 Que é essa vez que nós fomos lá ver eles O show foi mais curto Foi curto E a gente não saiu com aquela Mesma sensação do primeiro mês Não, de jeito nenhum Pois é Não teve aquela empatia Não teve aquela parada De que música vocês querem ouvir Nada disso E você vê E o Paul Quinn tava diferente, né Ele tava um pouquinho mais forte, né É, ele tava Realmente, ele tava com uma aparência diferente, né A gente até ficou Achou estranho, né Tem razão Exatamente Então, assim Então, agora É engraçado Só um parênteses, né Nós vivemos na Suécia também Em 2013 Sim A gente vai chegar lá É um show diferente pra caramba também E ali era uma plateia sensacional Teoricamente, né Então, mas na Europa Como é a casa deles lá Eles fazem que nem Que nem a gente falou do Rush Os caras tão fazendo o turnê do disco Não fazem o turnê da Eles tocam clássicos Mas é bem menos Do que a gente falou pra cá, né E aí Vamos voltar então lá pro Tamo em 2004 2004, né Agora vamos voltar Isso Então, Lionheart, certo? Lionheart, 2004 E aí Mais três anos 2007 E aí vem aquele lá Se não estou enganado Com aquela cruz enfiada assim No cilindro É o Inner Circle Isso É o Inner Circle É um disco muito parecido Com o Metal Head É a mesma linha Músicas boas É que acontece o seguinte, né A banda é muito boa Os caras são muito bons músicos Mas fica uma coisa assim Não é fazer uma analogia Mas é parecido O quê? Não, fazer um padrão, né Pegar um padrão É, então Só que não tem nada assim Que, puta, né Nesse disco Nem a Inner Central mesmo Pegou assim, entendeu Mas o disco é bom Só que é o seguinte É que nem o Status Call Nos últimos discos bons O disco é bom É caprichado Mas não vai, né Não pega, né Não tem aquele sabor De criação, né É, é Você matou De uma criação Da essência deles, né É isso aí Não tem esse cheiro, né Esse cheiro da criação É isso aí Não tem assim Não é É o cheiro de uma coisa De um pattern, né De um padrãozão Que eles pegam aqui Vamos fazer as mesmas músicas Desse jeito aqui, né Mudando, claro Acordes e tal Bom Mas aí O Saxo Ele tinha vindo do Brasil em 2002 E aí teve o lançamento Do Lionheart Eles não vieram Em 2006 O Saxo tava programado A vir pro Brasil Tinha um festival chamado Acho que era Live Louder Mas pegou fogo na casa do Biff Daí não pôde vir Tá Bom Aí depois Do Inner Sanctum Eles entram com Into the Library Esse é bom Esse é bom Vai começar uns discos De novo Como você falou Aquela coisa de criação Fica um pouquinho melhor Aí, tá E uma outra coisa, hein Agora Daqui pra frente Pelo que eu tô vendo De dois em dois anos É É Mas a Into the Labyrinth Tem aquela capa Parece É um labirinto mesmo, né Pô Parece um labirinto Parece um labirinto E é, né Aí que acontece Vem Vem um outro disco Que marca o retorno Do Saxo no Brasil Inclusive 2011 Essa turnê Você lembra É aquela que foi no Acho que hoje chama Tom O HS Não lembro Mas aquele lá Perto Tom Brasil Tom Brasil Esse A Couch Arms Rua Bragança Paulista Isso mesmo Isso mesmo Nós fomos E ficamos no Mezanino Lá tinham as mesas, né Nós compramos uns lugares Assim De destaque Lá Com mesas E baldes E coisa e tal Sim, sim Esse aí é a turnê Do A Couch Arms Que é aquele cara Foi bom esse show, hein Foi bom esse show Eu me lembro Foi bom Foi bom Foi bom 2011 Esse disco Tem umas músicas legais Viu A Couch Arms Couch Arms Tem aí o list aí A primeira música É Hammer of Wars Pronto Já não precisa falar mais nada, né Bom Estamos em 2013 Sacrifice Gustavo Estamos em 2013 Sacrifice Sacrifice Essa música tem aquilo que você falou Que eles tinham perdido Esse aí tem que Essa música é muito forte O cheiro O cheiro da Então vamos ouvir Vamos ouvir de cara Vamos Vamos Sacrifice Música 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 Isso é 2013, certo? 2013 foi dessa sequência toda dos shows que o Saxon veio no Brasil. Foi o show, acho que você não pôde ir. Eles tocaram só em São Paulo. Porque em 2011, no Couch Arms, tocaram em Curitiba, tocaram em Fortaleza. Eu sei que foi uma coisa, de novo, mas esse show foi sem muita divulgação, foi de repente, foi um show só no Brasil. Não sei o que deu nos caras aparecer aí, entendeu? Era um lugar pequeno? É um lugar pequeno, pequeno. Menor que o Palace, na verdade. Nossa. É, é. Mas foi um show bom, sim, razoável. A gente esqueceu, nós estamos um pouquinho distraídos hoje. A gente esqueceu de falar uma coisa. Nós estamos em 2013. O Nego Glock já voltou na banda faz quase 10 anos. A gente não falou que ele voltou. Pois é, ele voltou. A gente não falou disso. Ele teve os desculpas. Porque assim, nós vimos ele... Então, tudo bem, em 98 ele tocou no Monstro, depois ele se ausentou. Mas aí quando veio para o Brasil em 2002, ele não era ele ainda. Mas, nessa turnê de 2011, que a gente falou que foi muito boa, em 2013 já estava ele de volta. É que como ele ficou, como o Saxon ficou sem vir para o Brasil muitos anos, de 2001 a 2011, sendo que em 2006 vinha, mas pegou fogo na casa do amigo lá. Então, o que acontece? Aí ficou essa coisa de... Puxa, aí o Nego Glock... Quando voltou, o Saxon voltou com o Nego Glocker em 2011. Mas ele voltou. Então, em 2013, lá na Suécia, ele estava lá. Sim, ele voltou em 2004. Ah, tá. Ele ficou uns sete anos fora da banda, uma coisa assim, um pouco menos, cinco, seis anos. Normal. Bom, agora o que acontece? Agora sim, vem aquela sequência, né? Vêm dois discos aí do Saxon, né? Que é o Battery Run. Né? E o Thunderbolt. E o Thunderbolt. O Battery Run, o Saxon não veio para o Brasil. É um disco bacana. O Battery Run, só se eu estiver enganado, mas é faixa de abertura, não é? Mas o Saxon, como o Saxon foi maldoso e não veio no Brasil, não vamos falar muito desse disco, não. Essa música toca um trechinho do Battery Run, Tá bom. Porque se não, não, então. Eu também não vamos falar. Ah, então, não merece. Pronto, vem. Ó, o Battery Run é uma música que ficou no set list do Saxon. Você vê o disco de 2015, né? O Battery Run, se eu não estou enganado. E essa música continua no set list do Saxon. Ela ficou, ela ficou. Então você vê, como o Hammer of Gods também. Então tem algumas músicas desses listos mais recentes que incorporaram, caiu, caiu na graça, assim, né? Aí em 2018 aconteceu uma coisa espetacular. Uma coisa, assim, impressionante. O Saxon gravou o Thunderbolts, que é o último disco do Saxon, né? É. O Thunderbolts é um disco bacana. Eu queria até, desse disco, queria até... Acho que é nesse disco que tem uma homenagem ao Motorhead. É doido, né? Ó, tem. They Played Rock'n'Roll. É desse disco mesmo. Essa música é uma homenagem porque o Leme tinha falecido há pouco tempo. Ele gravou essa música. They Played Rock'n'Roll? É, porque era a frase do Leme, né? We are Motorheads. We play rock'n'roll. Sempre falava isso no show. Ah, We Played Rock'n'Roll, sim. Ele falava. Sempre no começo ele falava isso. Então ele gravou essa música. Esse vídeo é sensacional, cara. Ele tem coisas do começo da carreira do Saxon. O Saxon é muito agradecido ao Motorhead, porque o Motorhead abriu... O Saxon abriu muitos shows pro Motorhead. Então tem várias coisas que remetem aos anos 70 do Saxon, né? Vamos ver, então. E o que eu falei que esse Thunderbolt ele merece uma menção especial nossa aqui? É porque o Thunderbolt, o Saxon veio dois anos seguidos na mesma turnê pro Brasil. Ele veio em 2018, ele veio em 2019. É aquela que a gente viu no... Eu, pelo menos, fui numa... Que foi no Butantan ali. Isso. Ele veio depois, menos de um ano depois, com a mesma turnê no mesmo lugar. No mesmo lugar, né? É que você ouviu um show do Saxon, é que você falou em 97, quando você não conhecia a banda a fundo. De repente você tá ouvindo... Pô, essa música não é estranha, esse riff é bacana, essa música é bem construída, isso aqui não é. É. Então, assim... Não, e tem uma coisa também, vamos fazer jus, né? Pegada do Bife no palco, presença de palco do Bife é um negócio impressionante. O Bips Carter no palco, o que que é isso, meu? A cabeça dele não para, né? Nossa, cara, eles matam a pau, entendeu? Então, é claro, quando você vê a primeira vez, né? E o que me impressionou naquele dia só, né, repetindo pra enfatizar, essa parada deles, que música vocês querem ouvir, né? O que vocês querem que a gente toque? Isso é louco, pô. Então, e assim... A gente fez dois programas breves do Saxon, sim, a gente tentou passar pela carreira, mas foi mais uma coisa de fã mesmo, de respeito, né? A banda que a gente respeita muito... É assim, quem tiver a chance de ainda ver os caras ao vivo vai ver, porque quem te falou, os caras tão em forma, tão bem, não tem... Assim, é que você falou, o show da Suécia em 2013 foi um pouquinho diferente, porque eles mudaram muito o repertório. Bom, e aí, Fernando, o que que podemos falar a mais aí do Saxon? Nós podemos falar que terminou, infelizmente, o nosso tempo, infelizmente, porque esse aqui é um papo sensacional, eu gostei bastante, inclusive porque é uma banda que eu aprendi, graças a você, meu caro amigo, eu aprendi a gostar demais desses caras, vi vários shows, pretendo ver mais vários, né? Espero que eles realmente façam... Que voltem os shows, né? Por favor, né? Que voltem os shows logo, né? E eu queria agradecer o meu parceiro aqui por esses momentos aqui de Saxon maravilhosos, e acabou, né? Gustavo, um abraço. Beleza. Então, só pra deixar, Saxon, é o que eu falo. A gente fez questão de gravar o programa do Saxo, porque é uma banda importante, e talvez um pouco deixada de lado, então a gente espera que com isso a base saxônica aumente, porque os caras estão em forma, estão gravando discos novos, vem coisa aí, vem coisa aí. E devem voltar em turnê sim, com certeza. Valeu. É isso aí. Abraço, até o próximo Rock to Drop! E aí 79 com o nosso amigo Motorhead Esse é o que foi como A gente escreveu um livro sobre esse show É uma celebração de Motorhead A música É chamado Eles played rock and roll Obrigado A música